No juizado especial, se o réu juntar a contestação antes da audiência, qual que é o prazo pra você impugnar? Isso pode acontecer na prática com você. Então foi designada a audiência de instrução pra daqui 15 dias, e você vai consultar o processo, já tá lá a contestação do réu. Empresas fazem isso com muita frequência, já juntam a contestação muito tempo antes. Você já tem que impugnar? Você já precisa impugnar antes da audiência? Opa, peraí, só se você for intimado especificamente pra isso, tá? Se você entrou no processo e viu lá que o processo já tem a contestação, mas você não foi intimado pra impugnar, espera a audiência de instrução, que na audiência de instrução o juiz leigo vai te dar a palavra pra impugnar. Ah, professor, mas eu já prefiro impugnar por escrito e de forma antecipada. Posso? Pode, tá? Perfeitamente. Observa, se você for intimado pra impugnar antes, você impugna. Se você não for intimado, a opção é sua. Você pode deixar pra impugnar oralmente lá na audiência, ou você pode já se adiantar. Eu sei que muitos advogados, principalmente com comércio de carreira, se sentem mais à vontade escrevendo, impugnando por escrito, na calma do escritório, tá bom?